Urgente One Piece da Netflix irá atualizar Então irá vir novos episódios Isso é maravilhoso, pós ninguém aguenta mais espera a Netflix coloca novos episódios Eu não consegui informações de quantos episódios ou até mesmo temporadas Mas de acordo com a Netflix, será sábado no caso amanhã Sporler Eu já assisti umas duas temporadas em japonês Depois da temporada 13 da Netflix, então eu tenho certeza que Poderei ver novamente mais agora na Netflix e dublado em português E agora que venho sporler Após o front entra no bando Depois de muitos episódios, mais ou menos no episódio 380 Ele o Brook aparece e depois de episódio ele entra no bando Mas está faltando você fala do filme de FNAF FNAF FNAF